E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi o dia depois da eleição. Foi até um dia tranquilo, de muita reflexão, muito questionamento. A imprensa estava se perguntando, meu Deus, o que foi que aconteceu? Achávamos que o bolsonarismo era passageiro, mas pelo visto ele veio e veio para ficar. O que foi que aconteceu? A campanha do Lula e as pesquisas. Bom, inclusive sobre pesquisa, já é o primeiro tópico do vídeo de hoje, quero comentar com vocês, mostrar algumas coisinhas que rolaram no dia de ontem. Depois quero falar do Lula, algumas coisas que já estão acontecendo aí, algumas movimentações do Lula já visando o segundo turno, algumas análises que a imprensa fez, uns apoios estranhos que o Lula andou recebendo. Depois ali Lula versus Bolsonaro, aí voltaremos a fazer algumas análises sobre os resultados. A imprensa comentou muito ontem sobre o Congresso, o Senado, a Câmara, agora estão mais à direita, a força de Bolsonaro nesse processo. Ontem também algumas pessoas já começaram a se movimentar. O Tasso de Gereçade, por exemplo, do PSDB, um grande tucano histórico, já declarou apoio a Lula. Bolsonaro, por outro lado, também já começou a ganhar novos apoios, a gente quer comentar sobre isso. E o final do vídeo, acho que é a melhor parte, porque temos boas notícias. Boas notícias que já envolvem o segundo turno e Bolsonaro e conseguir mais votos. Mas isso daí eu não quero adiantar nada, quero começar construindo com vocês ao longo do vídeo. Vamos começar. Vamos começar que tem muita coisa. Olha lá. O Ricardo S. é um cara aí que escreve, se não me engano, o site é Notícias da TV, né? Sai de fofoca. Ele colocou aqui um print da RPC, que é uma TV lá do Paraná. Ele fala o seguinte, ó. Ainda sem crer que o IPEC meteu erro de digitação para justificar o erro nas pesquisas. O IPEC esclarece que por um erro de digitação no release enviado para a RPC, contendo os resultados da terceira rodada da pesquisa realizada no estado do Paraná, divulgada pela emissora no dia 1º de outubro, no sábado, informou equivocadamente o período de campo da pesquisa e tudo mais. O dia de ontem foi marcado por várias explicações sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. A pessoa à frente do Datafolha, inclusive, concedeu entrevista para a Globo News, falando que os institutos precisam acertar e o que faz as pessoas ainda acreditarem na Datafolha é a tradição, sabe? São os números que eles apresentam, sabe? A confiabilidade de diversos absurdos. Agora sim, quem estava... Quem não estava bem? Vamos falar assim, quem não estava bem ontem foi a Mônica Bergamo. Olha isso daqui, olha isso daqui. Outro acerto. Pesquisas captaram astronauta ladeira acima. Ladeira acima? Se você parar para analisar aqui a pesquisa, vou até dar uma riscada. Perceba que aqui você tem até uma linha, né? Íngrime. Mas quando chega aqui você vê que para de crescer. E ainda assim a gente está falando mais ou menos aqui assim, ó. 30%, 33%. Já o Márcio França, você vê que sobe e desce, sobe e desce. E ela diz, ó. E Márcio França em queda. Gente, Márcio França estava com 45%. Márcio França fez isso daqui, ó. O U. E o Marcos Pões fez isso daqui, ó. O U. Que acerto, pelo amor de Deus. Na espontânea, sequer sabiam dizer em quem votariam para governador. Repetindo. Pesquisa é retrato. Mostra a tendência. Eleição é movimento. Repetindo. Isso aqui não tem nada a ver com nada. Isso aqui é maluquice da Mônica Bergamo. A pesquisa da Verita, que a imprensa não divulga, acertou. Mas acertou, assim, bem, muito bem esse cenário aqui do Estado de São Paulo. Já colocava o Marcos Pões com mais de 50% dos votos. Mas deixa lá. Aí a Mônica Bergamo também fala o seguinte. Postagem de ontem. As pesquisas acertaram. Mostravam Lula em primeiro, perto de ganhar no primeiro turno. Na mosca. Bolsonaro em segundo. Simone em terceiro. Ciro em quarto. Na mosca. Não, não é isso, jovem. Não é só estar perto. A questão também envolve os percentuais. E o percentual de Bolsonaro foi, assim, ridículo. Mas ridículo. Extremamente longe, assim, nem com a margem de erro triplicada, eu acho que você conseguia colocar Bolsonaro ali na pontuação. E isso faz com que as pessoas, às vezes, percam até o ônibus de votar e falem. Ah, não tem mais o que fazer. O jogo tá perdido. Pesquisa é retrato. Eleição é filme. Movimento. Simone e Ciro perderam votos no domingo para Bolsonaro. Não é só eleitor de esquerda que vota útil. Pelo amor de Deus, é muita baboseira. É muita baboseira. A coisa é tão ridícula que o Brito Júnior, que é de esquerda, odeia Bolsonaro, fala Não concordo com você. Os resultados mostram erros gigantescos nas pesquisas. Não adianta brigar com fatos. Da minha parte, a credibilidade das pesquisas acabou. E não só na política. Imagina o quanto manipulam publicidade e audiência de TV. Um cara que é fora Bolsonaro. Atsuki diz, ó. Bolsonaro, sem mexer um dedinho, consegue expor seus inimigos e fazer com que perca a credibilidade até para quem não gosta dele. Os institutos de pesquisa foram longe demais. Longe demais. Aí vem o Alexandre Borges. Esse daqui, meu Deus, né? O Flávio Quintela até brinca. Análise ultra mega super. Comparar o desempenho dos institutos de pesquisa, cuja existência é baseada somente na atividade de fazer pesquisas, ao discurso de campanha de um candidato, que muitas vezes também envolve o marketing, comparou maçãs com picanhas, selo CNN de qualidade. O Alexandre Borges fala o seguinte, os institutos de pesquisa têm muito a explicar, mas o erro mais flagrante foi do próprio Bolsonaro. Ele passou os últimos dias insistindo que venceria no primeiro turno com 60% dos votos, ficou em segundo com 43%. Parem de passar pano. Erro por erro, o maior foi de longe o dele. Bolsonaro é político. Ele pode falar o que ele quer. Assim como, vou mostrar pra vocês um rapaz, né? Que falava que ele ia ter um milhão de votos e teve seis mil, quer dizer, quatro mil. Então, enquanto político, o Bolsonaro pode falar o que ele quiser. Já o estudo de pesquisa, em tese, segundo a imprensa, são institutos sérios que trabalham com estatística, com ciência. Então, você não tem como comparar uma coisa com a outra. Mas você vê o quanto esse cara conseguiu descer. O quanto o Alexandre Borges conseguiu descer. Avançando aqui, mas sem comentar muita coisa. Ontem na CNN, o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, foi lá, falou várias coisas. E começou a falar sobre a possibilidade de tirarmos do papel uma CPI sobre os institutos de pesquisa. Ele mesmo falou que, olha, eu já tenho isso daí desde 2015. Existe projeto de lei, já desde o início dos anos 2000, falando que também publicar pesquisas nos últimos 15 dias é algo que é muito questionável. Porque não dá pra você negar que as pesquisas influenciam algumas pessoas. Influenciam. E quando você olha o que foi feito, toda a influência cai contra Bolsonaro e contra os candidatos de Bolsonaro. Qual foi o candidato de Bolsonaro que foi privilegiado pelas pesquisas? Alguém consegue apontar um único candidato? Um único candidato? Que foi, sabe, beneficiado por esse instituto de pesquisa. Botafolho, IPEC, Quest, IPESP, FSB. Qual? Aí você vê. Enquanto a Mônica Bergamo tenta tapar o sol com a peneira, o Alexandre Borges, Iden, The Guardian. O Brasil está chocado. Está chocado. Com, assim, a força de Bolsonaro. Assim, além das expectativas. Não, o Brasil não está chocado. Acho que grande parte da direita ficou até, pô, a gente queria mais, viu? Queríamos mais. Bolsonaro, assim, surpreendentemente forte, forte, força eu, Brasil, no segundo turno. The Wall Street Journal. O presidente Jair Bolsonaro provou que as pesquisas de opinião estavam erradas. E ganhou o segundo turno contra a Lula da Silva. A segunda rodada, dizem os analistas, está em disputa. E aí, a IPEC, Datafolha e a Quest, o do coração do Lula, né? O triunvirato do Lula, divulgam pesquisas na largada do segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Veja as datas. Não dá. Tinha comentado na entrevista, não tem muita novidade. O Aras, também está cogitando aí, né? Vocês sabem. Investigar. Vem ao Ministério Público, os institutos de pesquisas. E, bora ver, né? Agora, você leva a sério o IPEC. Datafolha. Quest. Não dá. Essa turma não pode mais fazer pesquisa eleitoral. Não pode. O que eles fizeram? Beira, beira. O absurdo. Vamos falar assim. Vamos falar assim. Vamos continuar. A turminha do Lula, né? Está tentando indigerir o ocorrido. O Lula que não pisa na rua, mas é o favorito. Primeiro lugar de tudo aí, né? Ia levar primeiro tudo com a mão nas costas. Teve que trazer o álcool. Teve que trazer várias pessoas. E aí, segundo a própria Folha de São Paulo, das mais ou menos ali cinco da tarde até as oito, o Lula meio que se recolheu no quarto. Sua gente entrava. Ele não estava muito feliz. Vendo Bolsonaro na frente das apurações. E aí o Lauro Jardim fala o seguinte. As palavras traíram Glaze em sua fala quase fúnebre. No palco quase fúnebre. Tomou o triste em que Lula e o comando do PT tiveram que falar após o resultado do primeiro turno, os gestos, fisionomias. E também as palavras escolhidas para o discurso não deixaram dúvida sobre o que acontecia naquele momento. Glaze Hoffman, por exemplo, quis levantar a moral da turma. E para isso enfiou em sua fala as palavras tristes e abatidos. Se acharam que estamos tristes ou abatidos, erraram. Estamos firmes e fortes. E o Lauro Jardim, ele fala o óbvio. Embora usadas para negar uma evidência, as duas palavras só serviram para escancará-las. Se você precisa negar que você está triste ou abatido, você está triste ou abatido, está mais do que óbvio. Estava todo mundo vendo na cara do PT. O PT foi o maior derrotado à esquerda como um todo. Você vê a Marilis, que odeia Bolsonaro, mas essa mulher odeia Bolsonaro. Fez aí uma análise sobre algumas coisas. Escuta só isso daqui. É curioso o sentimento das pessoas que estavam fazendo campanha para o Lula ontem e fazendo campanha para que isso já fosse resolvido no primeiro turno. Um sentimento de derrota ontem. As pessoas estavam tristes. Eu não consigo entender que esse candidato terminou o primeiro turno com 6 milhões de votos a mais. Era para ser uma comemoração. Era para ser de fato que as pessoas estivessem felizes. Que os sinais estão mostrando que sim, Lula tem chance de vencer essa eleição. E no final, o Twitter ontem, por exemplo, parecia um velório. Eu acho que um tanto disso é uma falta de leitura do que a população quer, do que a população pensa, do como a população quer se ver representada. E tem um tanto de empáfia também. A gente vê, por exemplo, a Madeleine deu o exemplo desses vídeos dos artistas que eu acho que tem hoje em dia, em 2022, um poder muito pequeno de persuasão, de fazer com que a pessoa decida votar. Porque está vendo um artista famoso ali cantando uma música chata, inclusive. Teve um outro viral que as pessoas estavam compartilhando, que foi a questão dos 13 livros. Que me dá uma sensação também de arrogância, sabe? De nós somos intelectuais, nós lemos, nós somos pessoas elevadas a um... Nós merecemos estar à frente do poder, porque afinal de contas temos cultura, temos educação, temos um verniz melhor do que a gente tem visto. Concordo com ela, eu acho que falta uma leitura muito específica do PT. E ontem o que me assustou, por exemplo, foi o discurso do Lula, aquele palco cheio de pessoas ali que não necessariamente ajudam, pelo contrário, acho que atrapalham. Eu me assustei, por exemplo, de ver a ex-presidente Dilma em cima do palco falando. O Lula fazendo um discurso de que há quatro anos ele estava preso e que essa votação dele era uma resposta àquilo tudo que ele tinha passado. Não é. É uma leitura muito limítrofe da realidade. O PT continua ignorando o antipetismo, trata o antipetismo como se fosse uma mamadeira de piroca. E não é. O antipetismo existe. O antipetismo está aí. Muita gente que é antipetista talvez seja mais antibolsonarista e foi lá e votou no Lula nesse primeiro turno. Vai votar no segundo também. Mas tem gente que não. Então eu acho que nesse momento tem empáfia, tem arrogância, tem um problema de leitura muito grave e que se o PT não entender, não conseguir fazer um diagnóstico desse momento presente, pode ter uma surpresa muito desagradável no segundo turno porque essa eleição não está resolvida. Essa eleição não está resolvida. Era esse o final que ela dizia. Até o final do vídeo. Até o final do vídeo. Quem ainda estiver desanimado vai receber uma gestão de ânimo. Garanto pra vocês. Eu falo, eu mostro. Eu falo, eu mostro. Vem comigo. Madalene Lax. Lula pode já estar no teto. No teto. Teto. Após petistas atacarem Simone e Ciro no primeiro turno. Eu não acho que ele está completamente no teto. Pode ganhar novos eleitores? Podem. Existem pessoas que votaram no Ciro e não vão votar no Lula? Sim. Mas não todos. A gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar sobre isso. Agora, sobre o Lula já estar no teto, também entre outras questões que envolvem o primeiro turno já ter acabado. E a gente comenta isso daqui a pouco. E a outra coisa, se a gente já comenta agora, é que a gente vem comentando há muito tempo. A campanha do Lula, ela nasce no auge. A campanha do Lula nasce no auge. Assim, o Lula não é presidente. O Lula é a promessa. Eu sou candidato. Aquela expectativa que tinha lá, quem sabe até em 2018, que eu fui preso para não disputar. A pessoa já sabe. Todo mundo sabe quem é o Lula. Governou oito anos. Colocou a Dilma duas vezes. Então ele está lá. E só vai caindo. E vai caindo. E vai caindo. E vai caindo. Já a campanha de Bolsonaro é aquela campanha que vai reconquistando. Todo aquele trabalho que a imprensa fez, tenta destruir ele, ele vai reconquistando. Tanto que a terceira via é exatamente a tentativa da imprensa e de alguns setores de desestabilizar Bolsonaro e tentar colocar um candidato. Vocês viram em algum momento a terceira via falando em tirar o Lula do segundo turno? Era apenas tirar Bolsonaro. Sempre deram como certo que o Lula está lá. Foi criado para tirar o Bolsonaro. Não para tirar o Lula. Era a linha auxiliar desde o início. Aí veja só. Eleições de 2022. Peso do voto útil no primeiro turno da eleição é controverso entre especialistas. Porque ele fala, cara, e aí, bicho? E aí? Será que teve o peso? Será que não teve? Será que o pessoal que realmente já votou útil já votou e acabou e não vai ter transferência de votos? Do Ciro Gomes? Da Simone Tebet? E aí? E aí? Vale a pena dar ambas as matérias. Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem muito mais coisa para a gente falar. Lula diz que a escolha de apoios no segundo turno não será ideológica. É o topa tudo. É o topa tudo. Vocês conseguem ver Bolsonaro abrindo mão de seus valores e da sua ideologia em nome de uma aliança? Bolsonaro pode negociar algumas coisas, mas valores e ideologia... Não. Você sabe o que Bolsonaro defende? Você sabe. A imprensa repete todos os dias. Aquilo ele não vai abrir mão. Ele pode sentar para conversar. Beleza, sim. Sei lá. Tem ali a... Petrobras. Tem ali. Beleza. Vamos pegar não. Ministério de Minas e Energia. Está ali. Não, melhor. Pegar um exemplo que eu estou sendo no governo. Ministério da Agricultura. Tem lá na época, né? Era na época o DEM. Tereza Cristina. Cargo político. Mas é da área. É, é da área. É do agro. Sempre foi do agro. Produtora. Vem de família do agro. Representa também, ele parte da Frente Parlamentar do Agro. Então, pronto. É uma pessoa que é da área. Isso daí dá para a gente ver. Isso daí dá para a gente conversar. A gente conversa. Aí ele não vai colocar. E você vê que no final do dia... Qual foram as políticas da Tereza Cristina? Não são similares a nós? Expansão. Fortalecimento do agronegócio. Luta pelo agronegócio. E ir atrás de fertilizante. Para garantir a soberania nacional. Então, acho que está no caminho, né? Isso daí pode ter. Vocês conseguem ver isso daqui? Bolsonaro abrindo mão de tudo. Não tem nada, é lógico. Vamos que vamos. É o vale tudo. Vale tudo. Isso porque ele é o favoritíssimo. O petista anunciou que vai conversar com todas as forças políticas e com quem parece que não gosta da gente. Notícias sobre revelar um programa de governo, um plano de governo final. Zero. Zero do Lula. Zero. E a imprensa parece que não está cobrando. Lula precisa rever campanha para atingir direita moderada, diz pesquisadora. Uma pesquisadora que precisa estudar, que até agora não entendeu que no Brasil não existe direita moderada. No Brasil, toda direita hoje está com Bolsonaro. O que talvez ela chame de direita moderada seja... Seja, né? Não existe. Seja o isentão, seja a galera aí que sabe o liberal da Faria Lula, né? Algo assim, pelo amor de Deus. Quem que vai cair na lábia do Lula? Eleitor de Bolsonaro vai votar no Lula. Não cola. Não cola. Não cola. Olha isso daqui. Lula venceu nos estados em que esqueceu de tirar o povo da pobreza. Quem diz ia abrir a pistola. Notícia da CNN. Lula venceu em nove dos dez estados com a maior taxa de analfabetismo. Maior taxa de analfabetismo. E sobre isso, agora é um fato, o único governo, desde a redemocratização, em 1985 pra cá, que se preocupou com a alfabetização, com a alfabetização, que é exatamente isso aqui, esse problema, a ponto de criar uma secretaria só para cuidar disso, se chama o governo de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro. E ainda que a imprensa fale, ah, mas o MEC teve aí várias trocas e troca e tal, tiveram trocas. Agora a secretaria de alfabetização do governo, do início até agora, sempre foi a mesma. E fizeram milagres. Entregas atrás de entregas. E uma das principais coisas, inclusive, uma grande que eu faria Bolsonaro. Bolsonaro, faltou explorar ao longo desses quatro anos, principalmente as entregas no âmbito da educação, se tratando de alfabetização. As crianças. Faltou mostrar o que foi feito, explorar mais conta pra mim, o ABC, o PND, quer dizer, o PNL. Mostrar tudo bonitinho, botar coisa, mostrar, falar mais sobre o grafo game, tudo que o governo fez nesse processo. Vamos continuar, vamos continuar. Aí você vê, Jamil Chad, é tipo um porta-voz agora da ONU, da União Europeia, organismos internacionais, quer conversar, quer falar mal do Brasil, a coluna do Jamil Chad está disponível. Aí ele fala o seguinte, ONU, segundo a ONU, Brasil terá desaceleração abrupta e PIB abaixo, e desculpa, PIB baixo em 2022 e 2023. O mundo todo está em crise, o mundo falando em recessão. Quais são as notícias sobre PIB brasileiro que a gente vem noticiando nos últimos oito meses, de janeiro pra cá? É só notícia falando que o PIB está sendo revisado para cima. Eu não lembro uma única notícia falando que o PIB foi revisado para baixo. Eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Nem a imprensa conseguiu soltar uma notícia como essa. Eles conseguiam colocar o mas. Mas isso aqui, mas aquilo, mas falar que o PIB está caindo, jamais. O Balboa diz, isso já ultrapassou quaisquer limites. PIB baixo em 2022. Todos previam recessão. Teremos crescimento próximo a 4%. Ontem, a Bovespa, a Bolsa, subiu 4,5%. 4,5%. 4,5%. Dólar caiu 3,5%. Preocupação máxima. Me pergunto o que se passa na cabeça de um jovem jornalista. Complementa a notícia anterior e traz a nova. Extrema direita no Brasil preocupa analistas? Os analistas que a turma da Globo quer invocar o primeiro turno das eleições, deixam lições sábias, segundo dois renomados analistas de política. Denis Rosenfield e Marcos Nobre. É tipo assim, ó. O analista. Super inteligente. Extrema direita. Preocupadíssimos. Aí você vê. Eles falam, 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 falam da direita. Se colocam como os grandes virtuosos do Brasil. E a notícia da Folha de São Paulo, que teve que narrar fatos da realidade. Aqui não é narrativa, aqui são números. Eleições 2022. Partidos que mais elegeram deputados federais negros são de direita. Meu Deus, eu não acredito. E sabe qual foi o maior de todos? Você não vai adivinhar. Foi o PL. O partido de Bolsonaro. Com 25. Num total de 135. E cadê a esquerda? Bom, PL com 25. Líder. Segundo lugar. Deve ser o PSOL. Deve ser o PT. Não. Em segundo lugar, republicanos e União Brasil em terceiro. Republicanos com 20 cadeiras. União Brasil com 17. Em quarto, agora deve ter o PSOL. Não, não é o PSOL ainda. Mas agora é o PT. Colocou 16. Já o PP, que elegeu uma bancada muito menor do que o do PT. Não tem nem 50 bancadas do PP. Colocou 15. Mais de 25%. Centrão também entra na conta. MDB elegeu 8. PSD 6. Podemos com 5. Avanti e Pros garantiram 2 parlamentares caro. Solidariedade 1. Aí, cadê a esquerda, né? PDT 6. PC do B4. PSB e PV 2. Rede com 1. Eu acho que rede contempla o PSOL também, porque foi uma federação. Rede PSOL. Não era direita, que é preconceituosa? E é que aprende os maiores números. Ai. É, assim, as narrativas, elas não ficam em pé. Não ficam em pé. Aí você vê. Mais narrativa. América Latina perdeu 9 democracias plenas nos últimos anos. Incluindo o Brasil. O Brasil não é mais democracia. O Demagogia diz, ó. O estudo acha que o Brasil não é uma democracia plena por causa de Bolsonaro. Mas que voltaria a ser em caso de vitória do ex-presidiário parceiro de Fidel e Maduro. Deterioração mais acentuada aconteceu na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, El Salvador, Brasil e Haiti. O Uruguai pode ser considerado o único regime democrático pleno da região. Porque Bolsonaro não é mais democracia. Tem que comentar? Eu vou nem comentar. Se comentar, vamos falar que eu sou gado, né? Até achei esse aparelho aqui, ó. Maroto, né? Mas vamos tirar. Vamos cá. Olha isso daqui. Segundo a Gazeta do Povo, o Daniel Ortega. Parabeniza o Lula por ter sido mais votado no primeiro turno. Meio estranho, né? Parabenizo por este primeiro momento de vitória das famílias e do povo do Brasil. Que se levantam com esperança e vozes de gigantes. Nos encoraja a todos. Saiu a informação da gente, a F. Eu não gostaria de receber parabéns do Daniel Ortega. Mas enfim, né? Nós os parabenizamos. Sabemos que o mundo é daqueles que lutam. Que vamos alcançando as transformações necessárias com valentia de sempre. Acreceitou Ortega. E olha só. Campeão do PT reage a fake news. Que incendiou redes bolsonaristas ligando o Lula ao cara lá de baixo. Matéria da Malu Gaspar. E fala o seguinte, né? Teve um vídeo aí. TikTok se espalhou. Onde o influenciador, o Vic Vanilla. Aqui é a informação da Globo. A Globo diz que o Vic Vanilla se identifica como sacerdote da igreja luciferiana. Quem diz? É o Globo. Descreve, diante de uma bandeira de Lula, uma suposta união de diversas turmas, né? Galera aí, barra pesada. Dá pra dar uma lida aí. Para, de alguma forma, garantir a vitória do PT no primeiro turno. O cara gravou esse vídeo. Saiu a matéria, inclusive, no R7, falando sobre isso, né? Em vídeo. O rapazinho aí disse que forças malignas se uniram. Ouvir tá blá blá blá, mas erra o resultado da eleição. Aí eu vi a turma compartilhando. Aí falou, ah, fake news se espalha, blá blá blá, etc. Todo dia é uma coisa diferente. Não vou nem comentar sobre isso, né? Isso tá aí. Mas vamos continuar. Vamos falar mais sobre o resultado da eleição. A Eliane Catand gravou aí... Quer dizer, gravou um vídeo não, né? A gente tinha comentado isso aqui por alto no vídeo ontem. Mas o pessoal pegou o recorte dela na Globo News. Ela faz o análise. Que coloca a direita e Bolsonaro como o maior vencedor de toda eleição. E ela tá certa. Vamos ouvir. Porque, na verdade, ele é o vitorioso de hoje. Esquecendo o quantitativo, a verdade é que o presidente Jair Bolsonaro foi o grande vitorioso de hoje. Não apenas porque a diferença pro Lula foi só de cinco pontos, quando todo mundo esperava mais de dez o tempo inteiro, né? Mas também, como ele fez uma bancada super expressiva. Cento e um deputados, como ele falou, e 15 das cadeiras do Senado. 15, sendo seis ex-ministros ou secretários. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele poderia ter usado um tom até mais de vitória, sabe? Assim, de salto alto, de nariz empinado. E ele não usou esse tom. A expectativa dele pro segundo turno... Podia, não usou. O que a gente já tem trazido aqui da campanha dele. Primeiro, é preciso reconhecer, dar justiça, que o Palácio do Pladalto sempre me disse que a diferença seria cinco ou quatro pontos. Eles sempre falaram isso e eu ainda brincava. Olha, tem a realidade e a realidade paralela. Mas, na verdade, se confirmou a expectativa deles. É, né? A previsão, me falaram isso mais de uma vez. Além disso, você pega toda essa gente que foi eleita, esses 15 senadores bolsonaristas. Sim. Com esses 101 deputados federais. Mais os governadores que eles elegeram. E mais os candidatos deles pro segundo turno. E aí eu cito o Romeu Zema, que ficou em cima do muro no primeiro turno. E que agora vai pro palanque do Bolsonaro. E vai. Então a campanha do Bolsonaro será uma campanha muito forte no segundo turno. Você tem no segundo turno um candidato que teve mais votos, que é o Lula. Mas você tem um candidato que pode ser considerado grande vitorioso, vamos dizer, quase moral, político, do primeiro turno. Vai ser um embate muito difícil, não é nada fácil. Aliás, comparando a fala do Bolsonaro com a fala do Lula, o Lula fez uma fala de derrotado. Calma que tem mais coisa. Calma, deixa eu falar quando a gente fala do Zema. A forte bancada bolsonarista ou aprofunda o conservadorismo com o Bolsonaro ou vai infernizar eventual governo Lula. E qualquer jeito já ganhou, né? Mas a gente não quer, a gente quer a vitória completa. Pelo amor de Deus, a vitória principal, Jair, me perdoa aí, Congresso, eu sei que é importante. Às vezes o Congresso é mais importante do que ter o Executivo, né? Mas é o Jair, né, galera? Tá aqui a galera tá pelo Jair. Mas beleza, né? O Balboa diz, ó, eles estão começando a entender que perderam. Vamos continuar. Vitórias de direita no Congresso brasileiro mostram poder de permanência do bolsonarismo. E, gente, vocês lembram desse tipo de... Essa alegação precisa atender. Me perdoa. Vamos lá. Vitórias de direita no Congresso brasileiro mostram poder de permanência do bolsonarismo. Gente, vocês tinham visto alguma matéria nesse tom após as eleições de 2020? As eleições para a Prefeitura, né? Prefeitos, vereadores. Não tinha sobre isso. Eles falavam, ah, o grande vencedor das eleições foi um centrão. E realmente até foram, né? Você vê a quantidade de prefeituras que a União Brasil levou. O PSB, o PP, a PEL em si. Então, se comentava muito sobre isso. E agora você vê que, diferente da eleição em 2020, que Bolsonaro só começou a se mover lá no final e colocou assim o dedo em pouquíssimas regiões, né? Pouquíssimas cidades. Não se moveu. Agora que Bolsonaro resolveu falar, não, vamos, vamos, vamos bater foto, vamos gravar vídeo, vamos pedir voto, vamos fazer uma campanha. Aí você vê a onda tomando conta. A própria imprensa fala e usa a Joyce como exemplo que mostra que a Joyce é a prova do bolsonarismo. Quando ela estava com o Jair, ela teve um milhão de votos. Bastou a Joyce romper com o Jair, apareceu. Desapareceu. Desapareceu. Mas vamos continuar. Alckmin não impediu a derrota de Lula e Haddad no interior de São Paulo. Não impediu. Já estão começando agora a colocar a culpa no Alckmin. O que é que eles vão falar depois? Já começaram a ser algumas matérias, que o Alckmin está aqui se saindo, né? Tem uma aula no PSB que acha que o Alckmin é um pouco mais de longe, que se der errado não coloca a culpa nele, principalmente se um governo aparecer, se tivesse um governo Lula, algo do gênero. E já estão aí cobrando o Alckmin. Matéria cobrando. Pô, e aí Alckmin? E aí, vai fazer o quê? Tem que trazer voto pro Lula. São Paulo. Maior colégio leitoral do país. A gente vai comentar sobre isso também mais. Tiago Brasil, o Tiago do Lula, ele até pagou essa postagem, mas o print é eterno. Esquerda elegeu 112 deputados. Se juntar PDT, são 129. Se Lula conseguir apoio de todo MDB, PSD e PSDB, são 214 deputados. Resultado, vai ser dificílimo ter a maioria e impossível aprovar uma PEC se Lula não negociar com a Artulira em 2023. Que porcaria. Gente, não é Artulira. Ele quer falar que é conversar que seja com o Centrão, com a Direita, etc. Mas sem a Direita, ele sabe que é impossível. Ele vai ter que ter o apoio também a torre mais ao Centrão. 214. Colocando o PSD do Kassab, PSDB aí que, junto com o Cidadania, quase desapareceu, e o MDB do Balear Rossi. A esquerda sequer consegue aprovar um PL. Só se esperar aquele dia que vários deputados não estejam presentes. Ah, estamos aqui com um quórum de 300 pessoas. Vamos botar em votação, mas os 214 dele estão lá. Só que isso vai depender também do quê? De ter o presente da Câmara. E ter um acordo. E na situação que está, não dá. Não dá. O Congresso hoje está muito mais para uma centro-direita do que para a centro-esquerda. Para a esquerda. A Andréa Sadi fez uma análise que eu fiquei extremamente surpreso. Eu falei, rapaz, a Globo News é tipo relógio parado. Mas um relógio parado que bate duas vezes certo no ano inteiro. Ela fala o seguinte, ó. Mas claro que o que saiu das urnas hoje desse bolsonarismo, na prática, ele enterra uma direita moderada no país. O bolsonarismo hoje é uma força. Eu acho muito difícil a gente ver essa força se dissipar. Pelo contrário, ela vai se reforçar cada vez mais e vai se expressar ainda mais dentro do Congresso por meio de pautas importantes. E aí, eu queria tocar nesse ponto que o presidente Bolsonaro falou agora há pouco no discurso dele, nesse primeiro pronunciamento dele, que foi a guerra ideológica. Ele usou essa expressão, ele disse que sabe que tem uma parte da sociedade que quer mudança, que ele entende isso, mas ele atribui isso à questão da economia, como disse a Lili, a crise econômica, a cesta básica, o preço da inflação, o preço dos alimentos. Porém, ele diz o seguinte, gente, que ele disse que isso é preocupante, mas que ele tentou mostrar que tem coisas muito piores do que isso. E que as pessoas não entenderam isso nesse primeiro turno. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro, como ele é um personagem muito competitivo, ele passa isso, eu achei que ele estava sereno, que ele estava tentando entender o resultado, mas que ele estava contrariado, apesar de ter tido toda essa vitória no Congresso, porque ele é o cabo eleitoral de todos esses personagens que a gente citou aqui, como os ex-ministros do governo dele, eles foram arrastados pelo Bolsonaro, o presidente, ele não gostou de chegar atrás do Lula, porque ele realmente não acredita nisso. Como que a sociedade pode querer a volta do PT? Então, está bem claro, o presidente Bolsonaro é uma pessoa, é um político transparente. Ele fala o que ele pensa. Só 13 partidos superam cláusula de desempenho. Mostra estudo do PROS. Na avaliação de políticos, ouvidos pelo Valor, a tendência é que os partidos que não superem a cláusula de desempenho se fundam ou sejam incorporados por outros. Enfim, né? Mas temos vitórias. A política, ela vai ter várias mudanças. Não só uma mudança, né? Um pouco mais à direita, mas também aquela mudança de concentração de poder. Cada vez no Brasil, temos menos partidos. Cláusula de barreira. O objetivo dessa galera é reduzir o Brasil no final do dia para 5, 6 partidos. O grande problema, ao meu ver, é que não tem candidatura avulsa, e inúmeras decisões no final do dia são tomadas, assim, na base do eu quero. Eu quero, eu decido. Porque, assim, o partido tem dono, né? O partido tem dono. Então, o dono vai falar quem vai receber fundo, quem não vai, a fatia do fundo, isso aqui, quem vai estar naquela posição, isso, aquilo, outro. Então, você começa com essa redução partidária e com o poder que um presidente do partido tem, você começa a pegar uma pessoa que não tem mandato, que normalmente é o dono do partido, ele não tem mandato, mas ele manda muito mais do que vários deputados. Esse é o que eu estou começando e vai comentar muito ao longo do ano. Como falei na introdução, algumas pessoas já estão se movimentando, hoje deve ter uma reunião, hoje e amanhã, do PSDB para saber se vão liberar a bancada ou se vão, não, vamos apoiar o Lula no segundo turno. O Tasso nem esperou, já declarou apoio dele, né? O ex-presidente do PSDB, Tasso Direiçate, declara apoio a Lula, o que está em jogo para nós é a democracia. Tucano quer que a partido dê apoio formal ao petista, mas não descarta a neutralidade. Depois ele não entende porque o PSDB desapareceu. Você vê como são as coisas. A turma do Novo reduziu a bancada pela metade. Elegeram apenas quatro deputados. E aí o Felipe Dávila vem aí fazer um papelão. É um cara que se diz liberal. Ele é familiar, é parente do Abílio Diniz. Depois de tudo que aconteceu com o Abílio Diniz, ele vai votar em nulo. Vai votar nulo. Segundo ele, o Novo manterá neutralidade. Se for Lula e Bolsonaro, não vai. O Brasil não merece isso. Você vê como são, né? Os liberais. Beleza. Espero que o restante não pense dessa forma e consiga entender o que está por vir. Outro aí que teve alguns probleminhas, é o que a gente fala, a mesma questão da Joyce, foi esse rapaz aqui. Vamos esperar o ano que vem, tem muita coisa para acontecer, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Nesse momento, eu estou muito mais aqui para me, pelo menos, despedir, nem que seja temporariamente de vocês. Tchau, galera. Quem tem os meus contatos? Tem os meus contatos, as amizades que a gente fez estão aqui. Tem bastante material no meu YouTube para você ficar se divertindo. Duvido que você tenha visto. 99 vai entrar o Obsem Filtro, mais as aulas de economia, reveja as mitadas do passado, vê aí, tá? Enquanto isso, eu vou pensando o que eu faço da minha vida. Vai ver o que ele faz da vida dele. Jogou a toalha. E, além disso, olha a megalomania do cara. Eu contei, quando eu falava, ah, eu acho que eu vou ter um milhão de votos, eu vou ter um milhão de votos, espero ter. Você pode ver, nos últimos eu já não falava. O massacre tinha sido muito grande. É, o massacre. Tinha sido muito grande. Eu não podia falar para a pessoa que estava pedindo votos. Não podia imaginar que ia ter só 4 mil. Eu, 4 mil, eu estou 2 mil, né? Isso a gente não podia imaginar. Eu imaginei num cenário muito ruim, muito ruim, sei lá, 100 mil votos os dois juntos. É, foi do jeito que foi. Eu contei, quando eu falava, ah, eu acho que eu vou ter um milhão de votos. eu achava que eu ia ter uns 100 mil votos. Bruto Quartulho. A direita amadureceu. Não cola mais. A população sabe o que está acontecendo. Agora, preste atenção isso daqui, ó. Esse senhorzinho aqui foi eleito senador. Vai causar muito problema. Moro, tomando posse aí. Tomando posse não, 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 não. celebrando. Já com uma faixa de presidente, só que escrito senador. Nunca vi isso. Uma faixa de senador, né, que lembra a faixa presidencial. Ai, meu Deus, morro no comemorando a vitória para o Senado com a faixa presidencial. É o VIT, isso é o 2.0. Mas beleza. Voltando aqui agora para a notícia positiva. Bom, já começando. O presidente da FAESP reforça apoio do agronegócio à reeleição de Bolsonaro, o presidente do Sistema Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e Serviço Nacional. Apoio do agro mais uma vez sendo reforçado. O Zema, que no primeiro turno meio que ficou neutro porque o Zema tinha um candidato, que era o cara do novo, Felipe Dávoli, Bolsonaro tinha um candidato também lá no Estado, eu quero o Viana. Agora, agora todo mundo junto, misturado. O Zema ontem concedeu várias entrevistas, falou que o PT de jeito nenhum falou que com Bolsonaro as tratativas já estão avançadas. O Zema disse que negociação com o PL para a Bolsonaro está avançada. O governador quer garantias de apoio do partido do presidente no seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. E sobre essa questão do apoio do partido do presidente, sugestão, né? Aqui, só para dar. Então, eu sei que muita gente me assiste, se tiver alguém do governo assistindo, eu acho que poderiam, nos próximos dias aí, fazer uma... Pensa assim, pensa assim, naquele evento. Bolsonaro sentado no meio. Governadores que o Bolsonaro elegeu, os dele. Governadores que querem compor um projeto de Brasil. Brasil! Colocar os senadores, pegar bons representantes da Câmara, que você sabe se não, essa galera aqui vai ter poder, vai deslanchar. Bolsonaro faz aquela comitiva, chama a imprensa honesta, é pouca, mas vai ter repercussão. A gente está aqui, juntos, criamos aqui um trabalho de 70 mãos, todos esses projetos serão prioritários, teremos apoio aqui dos governos, teremos apoio aqui do Senado, da Câmara, pra de Brasil, colocam a reforma no meio, principalmente uma liberal para ficar de choro, choro idiota, e toca o pau. Eu quero ver, tá aí, o pau, projeto de Brasil, e demonstrar força, demonstrar que eu estamos juntos, já avisando aí, né, os próximos quatro anos. Ia ser paulada, paulada, paulada. Junto ao Zema, também do Novo, Marcelo Van Hattel, entre o Bolsonaro, amigo, lógico, que eu vou ficar com o Bolsonaro, tenho minhas divergências, mas com o Bolsonaro eu tenho divergência, com o PT não tem nada, nada que eu concorde. Aí no final ele fala, contra a Lula e a volta do PT, agora vota o Bolsonaro presidente. Fica aí nesse vai, não vai, vai, não vai, mas graças a Deus, né, tomou uma decisão bem clara e está falando aí, tentar trazer o apoio lá dos biliberais. Aí o Helio Beltrão, também a turma do liberalismo brasileiro, né, Instituto Míster, diz, para surpresa para zero pessoas, meu voto pessoal no segundo turno é do presidente Bolsonaro, PT, corruptos, presidiários, jamais. Não há comparação entre a direção que o Brasil toma hoje, com Bolsonaro e o Guedes, com retrocesso estilo Venezuela da era PT. E aí até o Monarque, acredito que quiser, falou o seguinte, para deixar minha consciência limpa, eu preciso deixar claro que na minha opinião, Bolsonaro é menos danoso para o Brasil do que o Lula. Postei isso aí correndo, vai ver, é menos danoso. Não é que ele acha que o Bolsonaro é melhor, ele só acha que é menos pior, um pouquinho. É menos mal, menos mal. Mas vamos lá. Falei que tinha umas coisas interessantes para a gente falar até o final. Até o final tinha umas coisas interessantes. Primeira delas, aí que se assim que saiu o resultado, eu fiquei bastante chateado com algumas coisas, eu esperava um resultado melhor na Bahia, mas eu fiquei meio quieto, fiquei meio quieto, porque também não ia ser ficar gritando aos quatro ventos. Teve a galera que ficou batendo nos nordestinos, isso é inegável. E aí o que eu sempre falo para vocês, quando são pessoas comuns, a tia do zap, o tia do churrasco, eu até entendo, bicho é o cidadão indignado, mas quando você vê a galera que tem perfil com mais de um milhão de seguidores, batendo nessa tecla, isso não é bom, isso não é bom. Eu sinto que ainda tem muita gente que não entendeu a responsabilidade, a responsabilidade do engajamento que foi dado a eles, não é deles, foi dado a eles, foi dado a eles, pelo respeito, carinho que as pessoas seguem e falam, cara, eu estou te dando engajamento, porque as pessoas acham que aquela pessoa representa o que eles desejam, os anseios. Então, eu acho que ainda falta a responsabilidade de uma galera. E aí, uma vez ou outra, quando a direita acabar, dando uma escapulida, a imprensa tira proveito. Aí está lá, apoiadores de Bolsonaro disparam ofensas a nordestinos por votos em Lula. Do mesmo jeito, do mesmo jeito, que o carinha lá, que a gente comentou no início do vídeo, o sacerdote lá, que é a Globo, Deus é mais, estava lá falando contra Bolsonaro, etc, e a turma pega para jogar contra o Lula, do mesmo jeito, a turma da esquerda pega o que a direita faz e joia contra Bolsonaro. É preciso responsabilidade, principalmente dessa galera com perfil maior. A galera fica comendo mosca. E sobre esse tema, vejam só, o pessoal fez uma tabela mostrando Bolsonaro e a votação que ele teve nos estados. Você viu, Mato Grosso, em 2018, Bolsonaro teve 980 mil, em 2022, 1 milhão e 100. Bolsonaro cresceu no Mato Grosso 12,4%. Mato Grosso do Sul, Bolsonaro também cresceu 3,3%. Bolsonaro também cresceu em Goiás. E já o Distrito Federal, a capital do país, Bolsonaro teve a redução. Que em tese, onde estão as pessoas mais escolarizadas, mais inteligentes, isso aqui é um ponto que a gente tem que se questionar. Não adianta ficar culpando o nordestino. Aí você vê no nordeste inteiro, galera, todos os estados do nordeste teve um crescimento. Todos. Ceará quase 30%. Todos cresceram. Até minha Bahia, aquela miséria lá, 18,7%. Eu fiquei com raiva, eu fiquei chateado. Fiquei chateado, mas ainda assim cresceu. No norte, cresceu em todos. Onde é que Bolsonaro cai? E aí a gente tem que prestar atenção. É no sudeste. Ele cresce no Espírito Santo, mas caiu em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, caiu em Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral, e também caiu no Rio de Janeiro, que é o terceiro maior colégio eleitoral. Aí no sul, cresce no Paraná, cresce Santa Catarina, e teve uma redução no Rio Grande do Sul também. Então, temos que tirar essas questões. Mas vamos lá. Falei que tinha umas coisas pra gente ficar animados. A Mônica Bergamo, ela falou o seguinte. Campanha de Bolsonaro, aposta em abstenção maior no Nordeste, e onda em São Paulo para vencer Lula no segundo turno. Essa onda em São Paulo, eu acho que não é só em São Paulo, eu acho que vai ser uma onda que vai se espalhar por todo o país, porque a ficha de muita gente caiu. Caiu. pessoal, na hora que as pessoas veem o Lula na finalização da votação em primeiro, que o cara vê e cara, é uma realidade, isso tem um efeito. A gente vem comentando sobre isso, esse esquema de Fla-Flu, mas não vamos ficar só no falatório. Vamos trazer algumas coisas, vamos mostrar o que está falando. Só que antes disso, abstenção maior no Nordeste. Ontem, nesse mesmo horário aí de manhã, eu tinha recebido um áudio do cara que falava comigo que no segundo turno, pô, a gente pode ter uma abstenção maior no Nordeste. Você sabe o que acontece no Nordeste, falava comigo. Aí o que está na matéria da Mônica Bergamo, não vou falar o que o cara está contando no áudio, ela falou o seguinte, como agora no segundo turno não tem mais eleição para deputado, não tem mais eleição para o Senado, vários estados do Nordeste, a coisa já está decidida, as bases, elas não estão movimentadas. E gente, a base eleitoral, não é só o deputado falar, vamos aí, vamos fazer qualquer coisa, vamos botar uns, não é isso. Gente, base é base, base é você construir base, e base no período eleitoral, ela se intensifica. E não é legal, é o cara chegar lá, é o cara, tem uns líderes, sabe, pega um cara ali naquele bairro, pega outro, blá blá blá, coloca, é gente panfletando, é gente batendo na porta, é o cara revisando, falando assim, então o cara às vezes tem umas mil pessoas trabalhando na campanha, sabe, não trabalhando de segunda a sexta, o dia todo, mas está ali ó, ajudando a coisa outra, blá blá blá, a coisa fica movimentada. Nesse segundo turno, será que a turma da esquerda vai ter o mesmo empenho que teve no primeiro? Isso é uma interrogação, não dá para bater o martelo, não dá para bater, mas tem uma tendência de não ter essa mesma empolgação. Já a turma da direita, será que eu preciso de empolgação para ir votar? Você não consegue ver que o eleitor de Bolsonaro, ele tem um comportamento um pouco diferente, ele é meio diferenciado, é um cara assim, um pouco mais aguerrido, ele tem um interesse maior de estar nas redes sociais, de ver as coisas, se informar, aí veja só, estou passando ontem pelo Twitter, e eu deixo até... para quem quiser perder tempo, aqui vocês vão ver, acho que é um diagnóstico bom, eu não selecionei nada, vocês vão ver que o sprint não está cortado comentário a comentário, são comentários em sequência, eu passei lá no Twitter ontem, e eu vi essa postagem aqui do Carlos, que eu achei bem interessante, ele falava assim, 90% dos comentários do último vídeo do Nando Moura, 90%, abre aspas, e anular o voto, mas vou de Bolsonaro, o PT não dá, e aí ele coloca um comentário, que é assim, eu fui domingo para a urna, e não votei em nenhum dos dois bandidos, porém, quando vi as apurações à noite, me dei conta, do quanto, eu jamais quero ver o país, nas mãos da esquerda, então dia 30, eu votarei em Bolsonaro, mesmo não gostando disso, apenas, com oposição ao PT, não dá, não dá, aí eu, fui atrás dos comentários, você vê aqui, não está cortado, está em sequência, nesse segundo turno, temos que encarar a realidade, Lula no poder, é infinita às vezes, pior que Bolsonaro, Nando Moura, mantém seu posicionamento, mas se ele quiser sair do país, ainda hoje, ele pode, nós não, aí o primeiro comentário, infelizmente mesmo, exato, fechar os olhos para o futuro, não mudará o futuro, o Gabriel Bezerra, diz, exato, o Chius, diz, verdade, aí vem o cara e fala, então explica aí para a gente, porque o Lula seria, infinitas vezes, pior, os dois são muito parecidos, estou achando que você é gado, aí os caras respondem, você vê, o cara marca, tudo em sequência, tudo em sequência, ô Master, eu acho, digo, eu acho, então, não me chame de gado, e se você não concordar, pode me contrariar, sem problema nenhum, pois, não irei te adjetivar, de forma alguma, pelo fato dele ser um comunista, e é claro, defender ditaduras, inclusive, o Nando chegou a tocar nesse assunto, é o que eu tenho a dizer, aí eu diz, ô Master, a equação é simples, na verdade, é impossível, uma pessoa quebrar um país sozinho, em quatro anos, tipo, não dá mesmo, o Brasil, está numa fase ruim, mas literalmente, não tem como chegar, na situação atual, em curto prazo, isso tem que ser consequência, de décadas, e esse período de tempo, só deu PT no Brasil, aí o outro diz, Adriano, exatamente, aí concordando com o comentário, que o Nando Mora, sai do pé, desde que quiser, o outro diz, o Vinícius diz, votei no padre, apenas para não votar nulo, e deixar mais fácil, ganhar o primeiro turno, e agora, não vejo outra opção, a não ser o Bolsonaro, com ele, pelo menos, vamos poder criticar, sem ser presos, e sair do país, aí o cara diz, o Master, esse cara explica bem, a face do comunismo, e o que o Lula é, aí são vários comentários, aí vamos lá, pegando os comentários soltos, eu tentei, eu fui no Ciro, fui no Ciro, mesmo sabendo, que as chances deles, eram baixas, realmente, o povo cogitar, colocar Lula no poder novamente, é de falta de caráter, ou de memória, aí vem o outro, fiquem em casa, acompanhando a apuração dos votos, e quando vi o PT, virando o jogo, indo para o primeiro lugar, chega me deu calafrios, dá para aguentar, mais quatro anos de Bolsonaro, mas a volta do Lula, é simplesmente inaceitável, eu vou de 22, aí o outro cara, vamos votar no Bolsonaro, gente, não dá para, não dá para deixar o PT, voltar ao poder, por conta da nossa, da nossa missão, é hora de lutar pelo Brasil, e pelos nossos filhos, Nando, eu gosto muito de você, e cada um aqui, desse canal, é meu irmão de batalha, batalha sempre será, mas, não temos escolha alguma, se não, votar outra vez em Bolsonaro, é 22 nesse segundo turno, o João fala, eu me abstive, mas quando vi o Lula, na frente, eu senti uma sensação, tão horrível, um clima fúnebre, inexplicável, como se algo divino, me despertasse, um pressentimento, que o mal está agindo, não sou bolsonarista, e não o apoio, mas, jamais ele deixar a esquerda, em especial o Lula, voltar ao poder, nesse país, nunca, jamais, em toda a minha vida, e continua, Tibério, entre o mal maior e o menor, eu escolho o menor, e espero que a rapaziada aqui, também assim o faça, Nando, pois, o contrário, estaremos perdidos, e com o PT, novamente na cadeira da presidência, com poder total, espero que a rapaziada aqui, reflita sobre, pessoal, pensem, o seguinte, se o Bozo ganhar, são mais quatro anos, e escolheremos o melhor, agora, se o Nove Dedos ganhar, serão oito anos, com certeza, está ruim, mas pode piorar, aí o Thiago Silva diz, votei no Felipe Dávila, no primeiro turno, não tem outro jeito, no segundo é Bolsonaro, tive a sensação muito ruim, quando viu o Lula, ficar no primeiro lugar, 90% dos comentários, são nessa linha, 90% dos comentários, são nessa linha, aqui são as pessoas, que seguem o Nando Moura, que é a turma, a Lava Jardista, a turma do Sérgio Modo, do MBL, a turma que luta, contra o Bolsopetismo, você acha que, você acha que, esse sentimento, ele não ronda o Brasil, você acha que, as próximas quatro semanas, de discussão, de debates, Lula, toda vez que o Lula, vai fazer um comício, sai alguma pérola, Bolsonaro agora, com mais apoios, do que nunca, será mesmo, que a coisa, está tão ruim assim, porque tinha gente, que estava falando, meu Deus, e agora, isso, aquilo outro, assim, eu não consigo entender, eu não consigo entender, a imprensa falando, será que o Lula, não vai bater o teto? A imprensa, está falando, que o Lula, talvez já tenha batido o teto, e que talvez, o Nordeste, que a pessoa estava reclamando bastante, possa até se abster uma parte, e essa abstenção, possivelmente, vai prejudicar o Lula, já pensou o Lula ter menos votos, no segundo turno, que é o que pode acontecer, é uma possibilidade, é isso que vai acontecer, não sei, ah, mas se, o que eu sei, é que eu tenho que trazer voto, é o que eu tenho que fazer, é comentário, está em comentário, gente, eu nem lembrar, eu falei, meu Deus, votei nulo, mas eu Lula na frente, deu um embrulho monstro, infelizmente, votar no Bolsonaro, acaba sendo uma obrigação, velho, votei nulo, mas confesso que eu fiquei puto, quando o Lula começou a ficar em primeiro, o senhor brasileiro, realmente não presta, ouvi muito o Nando antes da eleição, porém, chegou a hora da verdade, e pensando bem, não podemos permitir que os valores da família se percam, pois, ainda é o pouco que nos resta, não posso permitir, que minha filha de 12 anos, seja influenciada pelo, blá blá blá, e fumar um monte de coisa, então é Bolsonaro, ou diz, galera, agora a situação escolheu menos pior, pois se o Lula ganhar, nossa liberdade está em jogo, então infelizmente, é no Bolsonaro, a chance de mudança já passou, agora é ver quem vai ser menos nocivo, como falaram ali embaixo, se o Nando quiser sair do país, ele pode, a maioria de nós, não tem essa opção, irmão, é continuar e lutar, Nando, está tomado pelo ódio, não se abstenham, orem e votem, no que seu coração disse, pior que essa aqui, não foi nem proposital, pegar esse print, aí você vê, está aí essa movimentação, tem eleitor do Ciro, que já votou no Lula, primeiro turno, e está em segundo turno, todos os votos do Ciro vão para Bolsonaro, eu acho que não, mas acho que uma parte vai, talvez maior ou menor, sei, mas uma parte vai ser inegável, eu vou mostrar para vocês, alguns relatos, mas veja só, Metrópolis, presidente do PDT, decidiu apoiar o Lula, e espero mesmo de Ciro, se o Ciro fizer isso, ele vai propor água abaixo, toda uma movimentação, que vinha sendo construída, da turma nacional desenvolvimentista, que falava, que se preocupava com o Brasil, que lutava pela soberania, que lutava por diversas coisas, o pessoal até, eu até aguento a pergunta, o Ciro Gomes, que vai apoiar o Lula, é esse daqui, que falou, isso daqui sobre o Lula? O Lula virou, desculpa, é duríssimo o que eu estou dizendo, mas você que pediu para ouvir, o Lula virou um chefe de quadrilha, vai lá, Game Corp, o Lulinha, filho do Lula, era, era, era administrador de um zoológico em São Paulo, de repente, transações milionárias, com a telemática, meu irmão, eu estava lá, você lembrou, eu vou repetir, eu estava lá, eu ajudei o Lula, não foi agora não, a vida toda eu ajudei o Lula, eu vi o Lula se corrompendo, o Bolsonaro, é, 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 é um responsável, é não sei o que e tal, tá bom, o Lula fez o que para os pobres? Criou o Bolsa Família, que é a memória afetiva do nosso povo, Bolsonaro botou 200 reais em cima, eis o limite do PT, agora no debate, o Bolsonaro partiu para cima do Lula, e denunciou corrupção, o Lula avacalhou-se, o Brasil inteiro assistiu, foi falado em número de economia, não respondeu a denúncia de corrupção, vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Sabe o que é que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado, chama o nosso povo de fascista, agora, 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 chamou os eleitores que não são com ele, de Ku Klux Klan, sabe o que é Ku Klux Klan? É uma organização neonazista, racista dos Estados Unidos, isso é o que o Lula faz com quem não, não é devoto dele, ok, você é dono do seu voto, tem uma memória, tem mais eleição, contrato para o futuro, o Lula é uma bola de chumbo, mais no ente do passado, e isso é o que nós estamos decidindo, quer votar no passado? Boa sorte, irmão, que Deus abençoe a você, e a sua família, eu estou aqui lutando, para prevenir um desastre, porque o Lula é um chefe, de quadrilha. Sobre o que o Ciro falou, esse Joel Filho é eleitor do Ciro Gomes, alô amigos ciristas, não caiam na lábia dos petistas, fomos chamados de fascistas, e ainda zombaram do nosso voto, colocaram artistas para fazer canções, menosprezando o Ciro Gomes e sua candidatura, depois disso tudo, você ainda vai considerar votar em Lula? Tenhamos amor próprio. Outro eleitor do Ciro Gomes, eu quero construir uma nova esquerda, isso não acontece, se a gente alimenta o Lulupetismo, nunca terão meu voto. Considerar o direito de escolher um candidato em 2026, ele está assinando aqui, não vai votar o Lula, não vai, não vai. O Monark fala, a probabilidade do Lula ganhar no segundo turno é altíssima, duvido que os eleitores do Ciro Gomes, e da Simone Tepe vão para o Bolsonaro, duvido, duvido, bom, pois bem, a Gabifa diz, eu votei no Ciro, e no segundo turno eu vou de Bolsonaro, eu vou de Bolsonaro, e vai de Bolsonaro. E aí chegando o fim, Bolsonaro falou ontem, duas e três da tarde, mantenham o foco, um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado ontem, nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem, da injustiça que tanto nos indigna. A mudança mais profunda do país já começou, não é o povo que deve temer. E assim, ah, mas, a gente tem que ir atrás do leitor do Ciro Gomes, tem que ir atrás do leitor do Simone Tepe, tem que ir atrás da abstenção, você tem que ir atrás de qualquer pessoa que não vota em Bolsonaro. Qualquer pessoa que não vota em Bolsonaro, está aí para você trazer o voto. E, gente, numa boa, numa boa, vocês, vocês, volto a falar, menos de 5% da população está na rede social de política. Menos de 5%. Qual é o maior canal Pingo nos isso? Acho que o Pingo nos não é, sei lá, tem o que, 5 milhões? Se tiver muito, 6 milhões? Se tiver, é muito. Você pega os canais, você pode usar os únicos, porque tem vários que seguem, o Pingo dos Is, segue o meu canal, segue o Pânico, segue o Pânico, segue o Pânico da Bárbara, segue o Fulano, você pega. Você não tem 10 milhões de pessoas. Tem muita gente aí que às vezes está perdida. Você não. Você está tentando entender, né, o cenário como um todo. Vocês são a militância de Bolsonaro. É o que tem. É você. Se não for você, não tem outra pessoa. Ah, mas eu não estou preparado. Só tem você, cara. Só tem você. Eu não falo cara. Eu falo cara, porque as tias estão loucas. Outro eu recebi um áudio, é porque eu não vou conseguir achar aqui, vale, né? A tia do Zap falou, as tias estão aqui, nós estamos aqui fazendo a mega operação, iremos eleger o Jair. Não precisa nem pedir. A tia do Zap precisa pedir. Estou falando aqui para os homens. A tia do Zap está 220. Ela não para, não para, não cansa. Nunca abandonou o Jair. E é isso. É só trazer os votos. Está simples. É chamar agora. É juntar esse sentimento que tem na sociedade. É juntar os apoios que já estão vindo. O Jair não vai cruzar os braços. É debate que vai vir. São novas movimentações. E ainda tem sempre a mula de cima, né? Sempre acontece alguma coisa de última hora. Sempre. É assim, é inegável. Sempre acontece alguma coisa de última hora. E é isso. Fico por aqui. Vai no Telegram. Pega os vídeos do vídeo de hoje. Pega o vídeo do Ciro Gomes. Deixa salvo no celular. Deixa salvo assim fácil. Quando tu encontrar um olhetor do Ciro, tu pergunta para ele na boa. Fala, cara, vem cá, bicho, na boa. Por que tu não gosta do Jair? Vamos conversar aqui. Fala isso aqui, pô. Até o Ciro Gomes fala. Esquece o PDT. O cara do Lupe está lá atrás de lugar. De mamata. Vem. Vamos conversar, bicho. Vamos conversar na boa. E traz o voto para o Jair, bicho. Cada um trouxer um voto, nada, nada. A gente consegue uns 100 mil votos a mais. Fizendo a nossa parte. Nada, nada. E quer saber, esse voto que tu trouxe não é convenção, eu estou precisando de trazer voto também para o Jair. E vamos que vamos. É tudo nosso. Tudo nosso. O choro da imprensa. O PT cabisbaixo. E é isso. Clica, compartilha. Acho que hoje vou fazer uma live, não aqui no canal, mas no canal do Quinto Elemento. Está aqui o primeiro link na descrição. A gente deve fazer uma live para a gente comentar isso, sobre, sei lá, cenário político, eleições, etc. Conversar com o pessoal, para quem sabe a gente ficar fazendo toda terça-feira. Então deve ser... Falei para a gente começar umas 8 da noite. Ajuda o meu horário, etc. Já acabou a maior parte dos programas, não tem nada dia de hoje, etc. Então, fica mesmo nesse horário. Quem tiver interesse, está aqui o link, vai estar lá. Eu mando lá no Telegram também para vocês, a gente começar. E, de qualquer forma, nos vemos amanhã. Aquele grande beijo, abraço, estamos juntos. Valeu, meus amigos. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.